O maior hospital público do Oeste Paulista começou hoje a restringir as visitas aos pacientes internados por conta do aumento de casos da Covid-19 na cidade. A gente vai até a nossa redação em Presidente Prudente conversar com Rubens Nakato para saber mais sobre isso. Nakato, como ficam então essas visitas com a restrição que está sendo imposta? Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, uma restrição ali justamente para evitar mais contágios aí por conta do vírus. E o Hospital Regional informou então que ficam restritas essas visitas da seguinte maneira. Nas enfermarias ficarão restritas a uma pessoa por paciente ao dia com duração máxima de uma hora. Já as visitas nas unidades de terapia intensiva, semi-intensiva do pronto-socorro e sala de emergência deverão ocorrer com duração máxima de 30 minutos. Já a enfermaria da Covid fica completamente suspensa a visitação presencial, né? Apenas contato telefônico, horários das 11 da manhã às 2 da tarde para fornecer aí atualizações sobre o boletim médico desses pacientes aos familiares. Agora, tem também aquelas visitas religiosas, outros trabalhos voluntários que são realizados no Hospital Regional. Estes também o HR informou que permanecem suspensos. Agora, tem uma situação que é direito garantido por lei aos acompanhantes, né? Podem ficar, então, com acompanhantes idosos com idades aí iguais ou superiores a 60 anos, crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos, pacientes aí com deficiência ou outras necessidades especiais e pacientes em tratamento oncológico. Estes podem, então, ficar com acompanhantes. Então, o hospital regional, maior hospital público aqui do Oeste Paulista, preocupado com essa situação aí do avanço de casos da Covid-19, realmente a taxa de contágio é preocupante aqui na cidade, então, decidiu aí, né, optou por fazer essa restrição às visitas. Começando hoje, então, e seguindo por tempo indeterminado. Andréia. Tá certo, na casa a gente aproveita, então, para reforçar, né, os cuidados, né? Vai aglomerar, vai estar com mais gente, se for possível aí colocar máscara, seria o ideal, né? Lavar bem as mãos, enfim, aqueles cuidados de sempre que a gente conhece, né? Obrigada, viu, Nakato, pelas informações.